E por causa dessas pancadas de chuvas dos últimos dias que causaram transtornos para a população de várias cidades, a gente conversou com o meteorologista para saber como o tempo se comporta agora nos próximos dias. Acompanhe. Nos próximos dias persistem ainda essas condições temporais para as regiões de Arassatuba, Presidente Prudente e São José do Rio Preto. São pancadas de chuva bem típicas de verão, então elas são formadas pela combinação de calor e umidade. Então podem vir acompanhadas de raios, vendavais e até granizo em alguns casos. Mas é uma chuva mais esparça, uma chuva mais isolada, que em alguns casos pode atingir os bairros de uma cidade, mas não atingir outros bairros. Durante o fim de semana e também até a segunda-feira, essa chance de chuva diminui. Então o calor vai ser mais intenso nesses dias, tanto no sábado como no domingo e também na segunda-feira. As temperaturas podem bater até 37 graus nas cidades do interior paulista. Então vem calor por aí nos próximos dias.